Oi gente, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso campinho e me respondem logo, muito rápido. Qual o programa que mais te consagra com os melhores presentes de futebol do estado? Ai gente, claro! E vocês lembram que na última visita de Odorico Romã, aqui no programa, ele deixou essa camisa aqui com a gente. Pois, o que é nosso é de vocês. E hoje ela vai estar em jogo no nosso Mato Mó. Você liga 3230-5244 e quem sabe ela não será sua hoje mesmo. Valendo! Pode ligar agora. A CBF divulgou ontem a tabela do Brasileirão 2018. A primeira rodada acontece dias 14, 15 e 16 de abril e o encerramento da competição está marcado para o dia 2 de dezembro. Serão 38 rodadas e a dupla já conhece os adversários de estreia bem de pertinho, né Vidarte? Buenas tardes! Ele veio entrando porque ele não estava do lugar dele, ele estava passeando. Estava sim, estava sim. Ele estava passeando. Só que eu fiz a volta. Ele deu uma volta olímpica hoje. Não é, não é, essa é topper, é de concorrência, é anterior do Grêmio, entendeu? Sim, mas falou do Odorico que trouxe aqui. É, é antiga, é. É uma relíquia. Porque, na verdade, ele estava levando para uma amiga minha, falando a verdade. E aí eu disse, não, vamos entregar isso para o programa aqui que eu acho legal, muito linda essa camiseta. Mas não é a atual do Grêmio, entendeu? Que tirou da tua amiga, então. O Marcelinho veio dizer que, ah, não, é reserva. Não, é reserva do Grêmio, mas daquela época que o Grêmio jogava com a topper e não com a Umbro. Mas, de qualquer forma, é uma lembrança que o torcedor vai querer ter, guardar, até porque é do time principal, da equipe principal. Veio do vestiário principal e de um dirigente que, até pouco tempo atrás, estava no comando das grandes vitórias, grandes conquistas até o ano passado. Vamos mostrar os adversários, então, no Campeonato Brasileiro? O Grêmio estreia contra o Cruzeiro do Mano Menezes, uma releitura da Copa do Brasil do ano passado, não é, Vidalgo? Cruzeiro e Grêmio. O Inter recebe o Bahia de Guto Ferreira, no Beira-Rio, nessa primeira rodada. Depois tem Palmeiras, no caminho do Inter, Grêmio e Atlético Paranaense. Olha o Roger no Palmeiras! É, o Roger que está invicto no Campeonato Paulista. Então, o Grêmio enfrenta o Botafogo e o Inter, aí sim, joga contra o Cruzeiro. Estou achando o início do Inter, a arrancada do Inter mais difícil, por enquanto, que é do Grêmio, hein? Na quarta rodada tem Flamengo Internacional, lá no Rio de Janeiro, e o Grêmio recebe o Santos na Arena. E aí vem a quinta rodada com o primeiro clássico do Campeonato Brasileiro, que é na Arena, o Grêmio, o primeiro Grêmio brasileiro. Fui dar uma pesquisada, Débora de Oliveira e telespectadores. Depois desse Grêmio, o Grêmio vai ter uma viagem para a Venezuela, pela Libertadores América. Depende como o Grêmio vai estar aí na Libertadores, para ver o que vai fazer, né? Entendeu? É, o Renato tem um tempinho aí para projetar, de repente, as partidas iniciais. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto